Fala galerinha, estamos aqui hoje para mais uma cobertura, mais um evento. E hoje é o que o evento? Hoje é aniversário de 13 anos do Tono Samba, o maior site de fotos de Minas Gerais, quiçá, do mundo. Vamos falar com as meninas hoje, décimo terceiro aniversário do Tono Samba, tá certo? Jóia, nossa, tá muito bom, nós estamos aqui desde umas duas da tarde, tá ótimo, tá bom demais. Excelente. Como é que é? Excelente? Excelente. Excelente é melhor que bom? Excelente é excelência. Aham, Cláudia, senta lá. Excelente é excelência. Qual que é o seu nome? Aline. Aline mora onde? Eu moro no... Esqueceu, esqueceu onde mora. Esqueceu onde mora. Não, eu moro, mas não progresso. Tá bom. Vamos falar com o pessoal, já deu pra ver, o pessoal nem almoçou, já tá aguardando esse evento há muito tempo, Eu já tô vendo que vocês montaram um kit ali, almoço, cachaça, é cigarro, é bala, é tudo. Isso mesmo, ué. Caralho. Qual é o seu nome? Márcia. Moro aonde? Moro no Planalto. Planalto. Vem de longe pra prestigiar o décimo terceiro aniversário. Adoro. Você veio nos outros? Já não, não, 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 já não, não. É a primeira vez. Primeira vez? Aniversário é. Vai voltar ano que vem? É claro. Casa cheia, gente, gente bonita, né? Muito bom. Tá solteira aí? Vai pra casa solteira? Vamos pra casa solteira. Tá bom. Qual que é o seu nome? Jéssica. Já acabou Jéssica. Jéssica de onde? Sagrada Família. Moro no Sagrada Família, já vi que montou um kit aí, vai beber isso tudo aí sozinha? Vai beber todas as duas. Quer dizer, sozinha não, sua amiga também bebe? Todas. Quem bebe mais, você ou ela? Eu. Caraca. Quem garante que bebe mais? Não. Mas em conversação ela come mais? Aham, sim. Qual que é o seu nome? Daniel Goulart. Daniel Goulart, tem nome de gente famosa. É não, lógico. É famoso? Sempre. Famosinho em BH, né? Famosinho em BH. Só em BH. Não, do Pura Harmonia, é do Dona até o Samba do Rê. Sou de São Paulo, irmão. Então é da portaria até no palco, só. Na hora que eu chego aqui, todo mundo já me conhece. É mesmo, é? Mas é só aqui também. Não, no Samba em geral, né? Geral, no músculo. É só músico também, né? Ah, então tá explicado. Você é músico, tem banda? Tinha uma banda aí, né? Tinha ou tem? Ah, às vezes que a gente faz as participações aí, né? Mentira. Tá parado, não. Um pouquinho, só um pouquinho. É meio duvidoso essa fama, hein? Não, tem. Tem uma fama, hein? Tem uma fama, hein? Mentirosa! Já deu pra sacar quem são os caçaceiros, né? Samba, cerveja gelada e mulher bonita. Porque eu sou bonita pra eu sou bonita. Eu tenho os olhos lindos, né? Qual é o seu nome? Beto. Beto. Beto mora onde? Milionários. Beto, é milionário? Milionários. Seu nome. Seu nome, tá outro? É nóis, é Taú. É a conta de tomar uma? É a conta de tomar uma e rapar uma mulher. Aí, ó. É disso que eu quero falar. É nóis, é nóis. É disso que eu quero falar. Mulherada aí. Mulherada de vontade. Fala pra nós que aqui é tudo alegria. Então vamos saber essa alegria no final do evento. Vai pegar alguém? Várias. Não, vai não, vai não. Décimo terceiro aniversário do Tono Samba. Com certeza. Sabia disso, né? Sabia. E próximo saremos aqui. Já tá pensando no ano que vem? Claro. É por causa do samba ou por causa da cachaça? Do samba. Olha, olha. O samba. Qual é o seu nome? Lucimara. Você tá esperando ano que vem por quê? Por causa da cachaça. Ai, agora você falou a verdade. E nem para nem pra dar entrevista. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Você viu o que ele me perguntou? Sim. O que ele me perguntou? De onde você é? Eu falei da Globo. Da Globo? Não. É da Globo? Não. Não? É. Não sei, é. Qual é o boa noite mais famoso da televisão? Sidereal. Da noite? Sidereal? É do William Bonner. Boa noite. Tô com a Marlene. Como é que é aquele negócio que você falou pra mim que se não for pra causa... Como é que é? Eu nem saio de casa. Se não for pra causar... Eu não saio de casa. Então hoje tá causando? Tô causando. Tá solteira aí? Solteira. Vai embora, solteira? Vou embora solteira. Mas por quê? Porque os homens são muito difíceis. Não, peraí. Os homens são difíceis. Tem muita mulher disponível. Não, peraí. Os homens são difíceis ou são devagar? Não. Tem muita mulher disponível. Ah, então a concorrência aqui é grande. Grande. A grande corrente. Mas não se garante, não? Eu me garanto. Joga um charme. É, mas... Faz uma cara de sensual. Como é que é a cara de sensual? Não. 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 A cara de sensual. Mas é assim que vai dar. Vai dar certo? Nada de solteira pra casa hoje. Nada. Não. Solteira pra casa. Não, solteira não. Vai que pinta um pretão. 1,90m. Aproveita, Globo, e manda um recado. Globo! Nada bom, é a Band. Não, eu tô bem. Feliz. Não, você não tá feliz, não. Não. Você tá apaixonada. Tô bem, tô feliz. Não. Não, você está bem, mas feliz, não. Tô feliz. Não, você está apaixonada. Um amor não correspondido. Peludinha, peludinha. Não, não foi o que você me falou. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Não, é porque eu percebi que é a segunda vez que o senhor passa aqui na frente. Por quê? A frente, o senhor sabe o melhor do Brasil. Tá certo. É que tem que perguntar aí, passou duas vezes na frente. Duas vezes já, né? Aí tem que perguntar, às vezes você tá querendo falar, né? Às vezes você quer conversar pra gente. Qual que é o seu nome? Charize. Aqui, esse estilo é... Como é que é esse negócio? Já nasci com ele. Fala, não me diga! É meio... É meio... Eu já entendi qual que era esse vestido aí. Eu já entendi. Quer que eu te explique? Qual que eu te explique? Você não sabe, sabe? Não sei. É meio presidiária. Vem me soltar, sabe? Não, não é? Quem sabe, quem sabe. Tô falando, eu sei das coisas. Pensa num cara que entende tudo. Sou eu. Nossa, que bosta. Ah, você tá duvidando? Tô duvidando. Pergunta pra mim. E esse é o estilo? Ah, esse estilo aqui é... Sou Zé Porvinho, tá ligado, irmão? Comigo ninguém pode. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Ah, e aí? Tô falando com quem? Falcão do Rapaz. Ah, não. Não? Ricardo. Ah, eu achei que era o Falcão. Não, Ricardo. Não? Ah, não. Então tá liberado, tá liberado. Qual que é seu nome? Kenia. Kenia é de onde? Boa Vista, de uma vez. Boa Vista. Você tá solteira? Sim, sempre. Não, por que sempre? Qualquer. Aqui sim, ó. Aqui tá vivendo. Paldinho cheio de cerveja, tem uma água pra rebater, uma quer dizer, uma água pra despistar. Qual que é seu nome? Moliana. Moliana de onde? Belo Horizonte. Fala, não me diga. Belo Horizonte. Se liga aqui, ó. Você me vira a cabeça, me tira do sério. E une. Ó, se une. Te amado, eu adoro. Sempre? Sempre. Moro aonde? Eu moro no São Geraldo. São Geraldo. Eu já vi o seu semblante, que você está diferente da Poliana. É porque eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô adorando isso aqui. Tá amando? Amando. Tem um crush? Não. Tô falando que tá difícil, ninguém quer que... Não, mas vamos saber porquê tem... Eu tinha, mas ele não tá valendo nada, não tá querendo nada com nada. Eles não querem nada, é sério? Não quero. É só curtição? Nem curtição eles tão querendo. Então é tudo viado. Eu ia perguntar, mas não vai ser necessário. Estar solteira. Casada. É, é casada. É a primeira daqui do evento hoje, casada. Você jura? Eu juro. Você já tá tudo reclamando que tá solteira, que os homens não valendo nada, que os homens... Tudo reclamando. Casada, casadíssima. E cadê o marido? Tá em casa? Alguém tem que estar em casa. Chame eu de corno. É isso? Chame eu de corno. Vê se eu não meia tamanho você. Entendi, que o que vai vir pra mim... Deixa essa gente pra lá, ninguém vai meter a colher, em briga de marido e mulher, deixa... Deixa essa gente pra lá, ninguém vai meter a colher...